E a terceira técnica é treinar o cérebro. Então, o que que acontece? Quando você vai começar, primeiro que é um trabalho muito grande, porque você tem que se concentrar muito, é difícil ler em uma velocidade mais alta do que você está acostumado. Então, é, sabe, primeiro dia de academia, é difícil, o cérebro parece que está fritando e não é fácil. Mas, conforme você vai treinando, é uma habilidade nova. Então, os primeiros dias vão ser mais difíceis, mas depois você vai pegando o jeito. E, nesse começo, não se preocupe tanto com a compreensão. Então, sabe, em vez de pensar, não, eu tenho que entender tudo, pega meio que 70% do livro, 80%, ou às vezes até um pouco menos, mas continua e veja esse processo. Porque, assim, no começo a gente vai viajar um pouco mesmo, mas com o tempo você vai pegando as palavras-chave, vai pegando os verbos principais, vai pegando a ideia muito mais fácil, muito mais rápido.